E a Mona Lisa, menina maluca, pirada, que vive a vida, que fala o que sente Adora surpresa, não curte mentira, tá sempre em busca do que surpreende Se o assunto é beleza, dispara na frente, jeitinho, malandro e conquistador Coleciona carinho, vive leve e solta, tem sempre o que quer, onde quer que for Ela facilita e complica a minha vida Ela é o significado dos meus dias 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal